Olá, tudo tranquilo? Márcio Franci aqui mais uma vez. Hoje vou estar comentando aqui de forma também rápida sobre essa construção da identidade do professor, essa construção histórica e essa desvalorização do professor atualmente. Então, vou tentar ser muito sucinto e a gente vai perceber isso aí. E desde já convido você a se inscrever no canal, se não é inscrito também, para que possa receber os nossos vídeos posteriores. Ative a notificação aí, dê um joinha no vídeo, porque assim o YouTube vai entender que você quer participar, quer receber, está interagindo também aqui. Ok? Vamos lá então. Então a gente vai perceber durante a história da humanidade que durante muitos períodos a gente usa a história aí para referenciar, por exemplo, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea e por aí vai. E nesses períodos a gente tem concepções de professor como aquele que tem o conhecimento, como alguém que está ali de poder do conhecimento, traz em sua bagagem, em sua mochila, o próprio conhecimento. E depois, com o tempo, a gente vai vendo imagens de professores que ensinam apenas um aluno. Depois a gente tem imagens de professores que vão ensinando um número maior de alunos. Depois a gente tem imagens aqui no Brasil de professores que vinham da Europa para dar aula aqui. E a gente tem até uma questão interessante, dita por Gregório de Matos, que é um poema onde ele fala, ele traça ali uma crítica, um discurso ali, falando de um período histórico do Brasil, falando também dessa época em que os professores vinham de fora. E também falando da época em que a gente terminava o estudo aqui, ia fazer o curso superior lá fora, porque aqui também não tinha. Então, relacionado a esse momento, lembrei agora, Gregório de Matos, ele fala num poema, dizendo assim, ele traça um diálogo entre duas pessoas, que ele fala assim, o primeiro diz assim, Ouvir dizer que de Europa voltaste feito doutor? E o outro responde sim, parece que isso é impossível? É verdade sim senhor. Aí o outro retoma a conversa e diz, mas em qual ciência, em qual academia então? E o outro retoma dizendo assim, não sei, o diploma está escrito em alemão. Então, uma crítica de Gregório de Matos sobre isso aí. Então, relacionado a esse conteúdo, o professor durante muito tempo foi aplaudido e foi ali valorizado como alguém que tinha um conhecimento. E a gente chegando hoje, a gente tem, por exemplo, o Google. No Google tem conhecimento, eu sempre digo isso na escola, no trabalho, que o Google tem conhecimento, se se colocar com qualquer professor do mundo, ele perde. Talvez não tenha outras habilidades, outros mecanismos assim, em algum momento o ser humano viesse a ganhar. Mas caso contrário, não. Então hoje, talvez, essa construção que a gente tem, o Google chegando aí com esse todo conhecimento armazenado na internet, o Google apenas como um buscador, né? Poderia ser qualquer outro buscador aí. Mas assim, falando dos gigantes, o conhecimento hoje, ele saiu mais do professor, e está ali na internet, está em outros lugares, está em outros campos, saiu da escola, que era fechado na escola, e também ele se apresenta em outros campos, em outros momentos ali, que talvez isso aí fez com que o professor, que antes era dono do conhecimento, dono do saber, ele entrasse em conflito. Ele perdeu o domínio de todo esse conhecimento, e agora ele se comporta apenas como um condutor, aquele que conduz o aluno até o conhecimento, aquele que está ali tentando ensinar o aluno como que se aprende a aprender, ou como aquele que talvez não valoriza aquele conhecimento, dependendo da formação do professor. Mas o certo é que, para mim, esse conhecimento que se desprende do professor, leva também esse professor a se perceber como socialmente, até socialmente inútil, alguns professores chegam a falar aí, socialmente inútil, uma vez que o aluno até desvaloriza o professor atualmente também, isso aí não é geral assim, mas a gente tem casos, a gente andando pelas escolas, a gente vai perceber que o aluno desvaloriza aquilo que o professor está ensinando, ele fica ligado em outra coisa, não que o aluno não queira, mas que ele está em outro mundo, que às vezes a gente não consegue entender qual seria o mundo que ele está vivendo naquele momento. Então, resumindo, acho que todo esse conhecimento que hoje está, todo está armazenado em outro local, ele levou o professor a essa visão de desvalorização, a essa visão de inutilidade frente a todo esse conhecimento, e levar o professor a construir uma imagem que ele talvez algum dia não seja tão necessário como ele pensava antigamente, leva a vários pensamentos nessa construção social do professor, essa construção da sua própria identidade. Ok? E a gente tem isso aí, até pela LDB, que essa questão da valorização não é só salário, quando a gente vai falar que o professor ganha mal, você tem que saber quais são as classes de professoras que ganham mal assim, quais são as classes que ganham bem, então você tem que fazer todo o material para falar, para não generalizar a coisa. Ok? Então, se gostou do comentário, deixa aí também o seu aqui embaixo aqui, diga o que você achou, quais são as formas que você acha que estão desvalorizando o professor, o que está levando a essa desvalorização, se realmente o professor está sendo desvalorizado, se não, se é apenas um modismo atualmente ou não, então deixe seu comentário aí, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo, que acho que o YouTube entende que você quer participar, quer receber nossos vídeos, nossas atividades. Até a próxima, valeu!